Bom dia, que a paz de Deus nesse dia possa invadir o seu coração através do Espírito Santo. Desde o dia 7 de outubro deste ano, nessa horrenda guerra entre o grupo terrorista e satânico Hamas e Israel, cerca de duas mil crianças perderam a sua vida. São inocentes. A cada 15 minutos uma criança é morta nesta guerra. Não importa o lado. Deus não leva em conta tribo, raça, língua e nação. São inocentes. Queridos, um dia nós entenderemos a justiça divina. Isso me faz lembrar da matança dos inocentes que está relatada em Mateus 2,16. Quando Herodes ficou enfurecido porque os magos haviam o iludido. E ele manda matar as crianças de dois anos para baixo, em Belém e arredores. Os pais de Jesus foram orientados a fugir para o Egito para que o seu filho não fosse assassinado. Por trás disso estava Satanás. Por trás da matança dos inocentes dentro da faixa de gás em Israel está Satanás. Agindo. Todavia Deus está permitindo para mostrar a malignidade desse inimigo derrotado e será destruído. E muito em breve nós entenderemos a sagrada justiça de Deus. Hoje nós não entendemos o porquê. Mas um dia nós entenderemos que Deus foi, é e sempre será amor, fiel, justo e verdadeiro. E essas pobres criancinhas que não tiveram oportunidade de conhecer Jesus. Todavia saberão que Deus conhece o coração daqueles que são seus, daqueles que pertencem. Não importa a idade. Não importa as atrocidades que sofreram nesse mundo. Os que são de Jesus herdarão o reino celestial. Não importa a tribo, raça, língua ou nação. Que Deus continue nos dando fé, esperança, força e certeza. Que a nossa confiança está no Senhor e Ele não nos decepcionará. Que o Senhor te abençoe. Mais uma vez eu te peço com paz e com o poder do Espírito Santo. Amém.